A busca da polícia pelos dois jovens que recentemente fugiram da penitenciária de Linhares chegou ao fim. Matheus Costa e Bruno Alves Martins estavam escondidos na comunidade de Agrovila, interior do município, desde a última fuga registrada na unidade prisional. Os dois foram presos e imediatamente reintegrados ao sistema carcerário. Agora, as buscas se concentram para encontrar um terceiro fugitivo que ganhou as ruas exatamente na mesma data, último dia 13. Trata-se de Lucas Francisco de Souza. Quem acompanha de perto a notícia da fuga e até uma sindicância aberta na casa de detenção de Linhares é a Corregidoria da Secretaria Estadual de Segurança, que quer saber em que situação os presos conseguiram sair da penitenciária. Também acompanha o caso o juiz da vara de execução penal e o grupo especial de trabalho em execução penal do Ministério Público Estadual. A penitenciária já sofreu sindicância em outras fugas nos últimos anos.